Se eu pegar pizza e perder a história, é cara, é um sacrifício que você tem que fazer, né? É basicamente o que eu tô contando aqui é que eu fui hackeado no Grandchase, aí eu sou do meu suporte E eu tava em live quando eu fui hackeado, aí eu mandei pros cara a live que eu tinha sido hackeado O clipe do momento que ocorreu, e eles falaram se eu tinha como enviar mais evidência Tipo, mano, mais evidência do que estar ao vivo quando aconteceu, não existe Né, complicado Beleza, suplementos, bem-vindos Aqui agora vai o workshop, hein? Vamos colocar o engenheiro pra acelerar o processo Aí, o McCree, McCree engenheiro Largou a bandidagem pra virar de engenheiro É que são cheios de mods, eu uso alguns mods, mas só o mod de skin Ah, eu uso um monte de coisa Tá aqui Eu falei que ia fazer enfermaria, porém Me falta Poder Então eu vou ajudar aqui a acelerar essa escavação aqui Pra eu conseguir um negócio de poder aqui, velho Bora, conselho, aparece logo aí, mano Beleza, beleza, beleza Tem alguma infiltrada aí, ó E você já se pede E você já fez, você também Que bom Tá aqui Nós recebemos intels das atividades atuais de Alienígenas Se a Resistência puder detectar a fonte dessas operações Nós podemos conduzir operações para pará-las Utiliza a Resistência Comandante a cada mês, as facções da Resistência podem receber ordens que fornecerão bônus ao XCOM. À medida que a XCOM ganha influência com as facções, pedidos adicionais serão disponibilizados e eles poderão concluir mais pedidos por mês. Tá. As ordens da Resistência são poderosas, habilidades estratégicas exclusivas para cada facção. As ordens da Resistência só podem ser ativadas no final de cada mês. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Qualquer ataque que tire a armadura dos XCOM vai tirar mais um de armadura. Todos os timers de missão são aumentados em mais dois turnos. Não, pega esse aqui. My cliente, Willow Bay. Avenger, planejando um novo curso. Avenger, planejando um novo curso. Calma aí, jogo. Deixa eu fazer uma parada aqui, velho. Espera aí que eu já vou. Sendo curso para o Sector 9, Weston 8. Será que apareceu mais recruta agora? A gente ia colocar no mod para aparecer recruta infinito, mas não está funcionando não. Não parece. Pô, eu preciso dos meus recrutos. Você vai pegar a supply. Aqui está de boa, mais uma coisa. Tá, qual é que é essa missão aqui? Resgatar contato da resistência. Tem um recruta aqui, Lena Oxton. Eu lembro de ter acostumizado alguém com esse nome, velho. Quase certeza. Aí, vamos lá. O que é que eu vou mandar aqui nessa belezinha? É. O que é que é que são os Spaces? É. Cara, poderia ser os Spaces É, aqui é o esquadrão, todo mundo é Ranger, Richard Fiz a gameplay dos Rangers Vamos mandar os Spaces mesmo Estamos no piso, 5x5 Ah é, tem que machucar minhas armas Fica para a próxima Tive aqui se no mercado aparecer algum recruta porque o jogo não quer me dar recruta não O mercado está aberto Cara, eu vou pegar esse maluco aqui Pelo menos o jogo parou de me dar agora a galera que eu já tinha feito Eu acho que vou pegar um cientista Para acelerar nossas pesquisas, porque engenheiro eu estou com 3 já A gente pegou um carinha aqui dos Rangers agora Esse rapaz aqui Ah não, o Tanatsu estava aqui já, não estava? Ué Eu não tinha aguentado o Tanatsu ainda? Geralmente eu creio que ele estava aqui Ah não, eu creio que ele depois, então dá certo Tá, esse cara aqui eu vou focar nele A parte de combate aqui, não vai ser nem hacker Eu vou sentinela primeiro para dar dois tiros de reação As coisas estão começando a ficar interessantes Ok A Meg quer fazer amizade com os soldados 76, é isso? E ela quer fazer balde com os soldados 76 Bom, vocês estão no mesmo squad, então não vejo porque não, não tem problema Não, não tem dois Tanatsu Não tem dois Tanatsu Tem dois Tanatsu? Puta, é verdade velho, ele virou granadeiro aqui né Pô, mas aí o jogo é muito igual então, por que ele apareceu duas vezes? Porra Não, calma aí, deixa eu ver se eu consigo recuperar meu dinheiro aqui velho Eu achei que eu não tinha recrutado ele velho Calma lá, calma lá Vou recrutar o cara que já está aqui né velho Ok Ok Eu acho que ele deve ter pegado depois que eu catei o cara né É Não, então eu vou criar o Felipe, aproveitar que esse cara está aqui vai Embora ele já vai ser especialista né, mas de boa Deixa eu ver o que que eu vou criar aqui primeiro Felipe Branto Vai caber o Branto, mas beleza Deixa eu ver qual Ranger que a gente pode fazer aqui, não sei Os cara aqui já tem, então não vai ser Até aí eu falei que ia fazer o do Quantum né Vamos pegar os Rangers Quantum e fazer outra cor Porque acho que tem o preto e o azul que eu não fiz Eu sei que não existe, mas Por que não colocar? É aqueles que nos dão uma escolha em nossas ações Cadê, cadê, cadê? Ternas Mas o azul é muito claro E a outra parte é branca né É branca a outra parte? Cadê? Deixa eu pegar um.. Um Quantum aqui para eu ver Não é preto Cadê, cadê, cadê Muito bom Aqui no upgrade Vou ficar nessa parte do meio Como eu falei Deixa eu colocar você no squad certo Beleza, agora o nosso quanto tem 4 No cycle está de boa Porque tem 5 por enquanto Se eu fosse colocar soldados mais Eu colocaria no quanto de novo Porque fica 5, no mínimo tem que ser 6 Por squadron É que é o ideal É, eu vou fazer o bond Vamos lá Mec quer fazer amizade com o soldado 76 Eu vou ser só amizade mesmo porque ele não curte nada Soldado 76 gosta de outra fruta Se fosse a Viper rolando nele por exemplo Ele ia adorar Daí, posição de deal Para o soldado 76 Ho, ho Cono, Dilda Ok Ah, deixa eu salvar o modelo do Cadê, 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 cadê O do Felipe Porque Depois se eu for rejogar Já tem todo mundo salvo Já com os visuais que eu quero Aí não preciso recriar todo mundo de novo Se eu pôr um cintaralho Aí talvez ele goste Você não tava no grupo do Psyco? Boa pergunta, deixa eu checar Vai pergunta difícil que você me quebra Quando alguém se disfarça de algum dos caras que tá fazendo tarefa pra gente Vem pra cá Vem pra cá O quanto eu tenho dois especialistas pra roubar a caixa Eu vou mandar o quanto eu acho Gente Porque aqui é só recuperar item de caixa Então o drone vai ser super de boa E pra não esquecer Deixa eu Fazer um break night Que é mudar a arma de vocês Dá pra mudar só a pistola Até coloca um O que você faz mesmo? Comenta em vida em 3 O Felipe tá com o nome dourado? Ah? Ah, é verdade Boa, boa, boa Ah, na verdade aqui é Quanto Pra eu saber qual que é o grupo dele Primeiro nome é azul Perdão, perdão Agora tá salvo certo Tá, leva esse IP aí pra você E acho que é isso, grupo Vocês estão de boa pra ir Você vê que essa roupa do quanto também é muito foda Fico na dúvida de qual que eu gosto mais Voltarei pra gente construir mais coisa mais rápido Aquele quarto tempo aqui acho que é pela metade Cara, eu não me deixo fazer nada Inquieto aqui Sabotaram o transmissor Isso aqui é só aquele de ter que dar bala, né? Hum, pepsi mesmo? Pepsi mesmo seria uma boa A gente pode chamar alguém que esteja livre aí pra participar Aí vamos com 4 Aqui a gente tem o Whiskyt que tá livre Tem alguma mira pra mim aí, velho? Que eu sou meio vesgo, sabe? Eu não tenho olho Não, mas eu vou colocar então o Advanced Stock aqui pra preparar a mira O Auto Loader E... Supressor Pra não atrapalhar tanto tempo de infiltração da galera Aqui... 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 O Shotgun do Halo é bacana, hein? É... Bom binacho Espana de Magazine... Auto Loader... Auto Loader é uma boa, ainda mais de Shotgun Aqui... Acho que pra esse... Ah e o Scrumvature, né? Que é bom que a arma dele também esteja... Nos trinks, pelo menos pra dar algum... E põe a laser sight, acho que tá ótimo por hora Vamo lá, Pepsi Man! O Skiranger deploiado, em posição para desligar O Skiranger deploiado É, da outra vez ele não apareceu, então sei lá Eu vou com essa armadura ali mesmo, que eu vou dar em 3 a vida Aqui coloca um Advanced Stock para você também O Supressor e um Autoloader O Skiranger deploiado E é isso, vamos lá resgatar o Kurno Nós estamos na piscina, 5x5 Nós estamos na piscina, 5x5 E aí E aí O Sincer O Sincer O Sincer O Sincer O Sincer O Sincer que tava aqui e o outro esqueci quem que eu mandei, né. Cadê o que tem que salvar? Longe pra caralha, o Zoom e o Merequim que tá aqui. Tá, o passo mais óbvio primeiro é subir essa casa porque pega uma visão melhor. Independente do que tá aqui na região, essa é a primeira ação que dá pra fazer. Vou descrever logo aí, vai embora. Vamos ter que ter uma bota jata pra chegar aqui rápido. Tá o nosso sniper, temos um sniper aqui, né. Pena que eu não tenho como você subir aqui direto, mas fica aqui. Vai lá, Matheus, High Ground. Beleza, agora o Ranger preto, dourado, quer dizer, Ranger branco, preto e vermelho vão liderar a investida pra resgate. Vamos lá, com o apoio do nosso Sniper Ranger Azul, Matheus. Vamos aproveitar que o João é shinobi e ele tá escondidinho. Pelo visto o João revelou alguma coisa pra gente aí, hein. Essa visão aqui vai ser meio merda, né. Pelo visto o João revelou alguma coisa pra gente aí, hein. Tchau. Parece que é possível. Temos nosso vento aqui. Háateidade, Tchau. Perasa. Fica bem. Hum... 68? Pô, eu preciso de pegar a visão de algum lugar aqui, viu? Tem que ver essa brilhante ideia de colocar um container gigante na frente Tem bastante sectoide pra gente ignorar também aqui, velho Então é o seguinte, deixa eu ir pra cá Tá, não revelou ninguém, perfeito Você vai revelar se mexer algum músculo, então fica quieto aí Eu vou Fica de boa, velho Fica de boa aí, sem pressa João vai passar pra cá pra frente Isso é afirmativo Sim Não vou tirar de novo Ah! BFG DIVISION Você errar com essa música é um crime, velho! Dezesseis países! Claro que eu acho! Isso é certo! As armas estão em cima! Humm... Nice! Eu posso lidar com isso! Por onde esse cara foi, velho? Ah, foi esconder! Bonitinhos! Sobe a música! Sobe a música! Sobe a música! Você vim a música! Põe aqui! 喔... Isso foi o míster mais patético. Foi antes que até vir a minha vez. Olá, tudo bem... E botar isso! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ainda bem que eles são cegos. Vamos lá! O que você quer? Me ouviu. O que você quer? Estou já lá! O que você quer? Doce? Enfim! Ainda bem! Ainda bem... Ainda bem! Ainda bem! Eu não queria ter que fazer isso, mas uma parte de mim quer muito fazer isso, então... Burn, baby, burn! Pega fogo aí, malandro! A gente vê que tem um cara escondido aqui em baixo, né? Vamos dar um oi para ele. 88 Boa! 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 Você não está pegando fogo? Você deveria estar pegando fogo. 30, 30, 31, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 55, 32, 32, 33, 33, 34, 33, 34, 33, 34, 35, 34, 35, 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 36, 35, 35. Daqui você vai ter visão da rua, pelo menos. Se a pessoa te passar pelo menos, ela vai ter um cara lá atrás. A pessoa te montar por um cara lá atrás. Nós vamos preparar a arma. 100% caveira, eu sinto o dedo nessa porra. Vamos segurar a rua aqui agora que... Já dá até para espetar os tiros de longe, eles estão perto. Não tem problema, boss. Tem! Tem que cobrir! Humilde! O Sniper tem visão ali ainda? Hum, que pena. Tem que cobrir! Tem que cobrir! Correndo! Ali ele enche a televisão, não é possível. Botar a televisão mais pior que isso? Ah, agora sim. 58%, vamos lá, Ranger Azul Matheus. Do topo do container, olha para seu inimigo. Calcula o vento e trajetória da bala apenas para colocar sua arma em seu visor de Ranger. Com visão amplificada. Aí... Preparou e... Pimpa! Puta merda! Acertou! Boa! 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 Dois,мат다는 cobre! Veja! Terceiraair! Boa! 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 Ivec, Ivec, todo mundo! Provavelmente no Overwatch. Parece que eles chamaram de amigos. Sai, sai, sai! No meu caminho. Estou indo! No Overwatch. Na sua ordem. Tudo sete! Eu posso agarrar a arma. Acabado! No Overwatch. Na sua ordem. No Overwatch. No Overwatch. Vamos lá, meu irmão! Achei! Ficou! 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 Doubouco! Dois no máximo Safe Safe Vazamos Ufa A missão de buscar sempre dá uma tensão A gente ganhou aqui A mesma evento que a gente conta com um grupo de zumbis moors É Lelion Core Lelion Core é bom Gente, faz pose séria pra foto aí, por favor, né? Pode ser Pose séria, gente, pose séria Séria Essa foi quase Dá pra tirar alguma coisa disso, eu acho Falando que o Bastodon tá muito Pera aí Tem aqui a formação Olha aí E aí só aqui no Merequim Vou pegar uma pose séria pra aparecer mais na foto É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode ser assim mesmo Foto se joelhar no cara ali atrás Ela vai ter que apalhar a foto Até agora o Warlock não deu o ar da graça, hein? E aí E aí E aí Tem que ter fé no tiro, pô Ainda mais quando o tiro vem com narração de fundo, velho E aí 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 Quem que eu vou mandar nessa belezinha Cara, eu poderia mandar a galera do Psycho E na próxima missão eu divido o Morphe Em dois quadrões Dá pra achar que tem classe repetida Então vamos levar o Marechal Nesse daqui O Arthur E o Alex Inclusive por que o Alex está com água Eu tinha dado a disparar pra ele Ué Depois ele subiu de level e não deixou mais algo colocar Sua classe está o que mesmo agora? Você não é um Ranger Por que você está com essa bagaça aqui então? Você está com um Ranger? Ah, ele está com um Ranger Porra É, de fato temos um problema né Mas Era pra deixar equipar Eu estou com um mod pra isso Não saquei não o que aconteceu Mas enfim, vambora Tipo se eu vier outro soldado aqui por exemplo Deixa eu ver Pegar um qualquer Tem algum recruta Sei lá, o torrão aqui Aqui com ele eu consigo equipar Ah, ele é Shinobi né Aí dá mesmo Sei lá então Volta lá pra nossa base Beleza Agora dá pra dar isso aqui né Nossas tropas descobriram várias armas Que na primeira vista Não parecem ser úteis E nossa outra contra os alienígenas Entretanto Evidências de testes em campo Não oficiais Revelaram várias capacidades estranhas Que desafiaram explicações claras Apesar de sua existência E um pouco de vergonha própria Tentei explicar repetidamente Aos soldados E comandantes Que embora essas armas Pareçam simples Reproduzi-las não é tão fácil Quanto montar as pés Que as compõem No momento Posso recusar Mais tentativas de replicá-las A menos que as circunstâncias de guerra Contra os alienígenas mudem Eu sou um cientista E não um ferreiro Ah, cala sua boca Se eu pedi pra você fazer ser paz Tá acabando na nave pra quê? Bomba de congelamento Contando com um agente químico Que ainda não é identificado Esses explosivos portados Parecem capazes de reduzir Instantaneamente A temperatura do ambiente Da área circundante O tecido exposto Será congelado em contato Essa arma é única E não pode ser complicada Ou substituída Shadow Keeper Embora possa parecer adequado Em comparação Com nossos projetos mais recentes Essa pistola é notavelmente precisa Garantindo que até Os mais experientes De nossos soldados Atingem o alvo pretendido Na verdade Os mais inexperientes Há também uma chance De que eles possam matar o alvo E escapar sem ser detectado Essa arma é única E não pode ser duplicada Ou substituída Machado do caçador Se os machados de arremesso Ricamente ornamentados E arrofissuados ao máximo São compactos o suficiente Para que nossos soldados Usem a distância Essas armas são únicas E não podem ser duplicadas Ou substituídas E a última E a última O lançador de dardas Descoberto em um esconderijo De armas aparentemente arcaicas O Monte Caster É extremamente poderoso Mas limitado Para uma lenta taxa de tiro Bem lenta Os inimigos alvejados Têm chance de ficarem Atordoados com o impacto Nunca aconteceu comigo Essa arma é única E não pode ser duplicada Ou substituída Tá Onde a nossa equipe científica Teve uma ideia inovadora Relacionada A opção do oficial Advent Se começarmos a pesquisar Imediatamente Devemos obter resultados Mais rapidamente Do que o habitual Se começarmos outro projeto De pesquisa Em vez de agir com base Nessa inspiração A oportunidade será perdida Aproveita então a inspiração Os oficores Aparecem ser similares Se não físicamente As amigas As amigas Em termos de poder E agilidade Enquanto Os reportes de campo Indicam uma atividade mais desenvolvida Como os oficores Providam direitos Tacticos Para as forças subordinadas As forças subordinadas Vou testar aí É no Proving Ground Que faz né Commander Work is well under way Commander Ah Eu terminei o nosso workshop agora Liberation Tem um sharpshooter aqui Marilin Long Lance Corporal Com a assistência dos Templários Dá para a gente ir Deixa eu ver quem que eu posso Disponibilizar Para o tamanho da tarefa Quem está disponível aí Galera Aqui nós já estamos em missão Né Hum É Vamos ter que fazer uma Se bem que quem está aqui Que não está nesse padrão Espera aí O zoom Vou poder levar pelo menos Três daqui Três o Três o Thanatos Aí eu vou de dois Granadeiros Very light Acho que dois granadeiros Não vai rolar Pois esse daqui Muito quase ainda A gente quase tem problema Para infiltrar Vamos só com esses dois Então Esse aqui Esse cara aqui é um Ranger Eu consigo colocar a espada nele Não sei o que aconteceu com você Alex Não sei o que aconteceu com você Alex Ele é Ranger também Vai entender Não, eu estou sem recruta Não apareceu ninguém para chamar Lá na base ainda Eu acho que vou arriscar usar um pouco de Intel Porque eu estou com medo de não dar tempo de infiltrar Oque é que eu estou com medo de não dar tempo de não ter recebido Sky Ranger Deploiado Menace Pronto de deploiar Vamos dar um boost Só pra garantir A gente vai ver Os recrutos Vamos ver Normalmente tem meio aviso Me não tem recrutos Pra pegar Não está aparecendo ninguém Está muito estranho Seu puro com a Katana e logo bugou o loadout dele Obrigado, comandante. Então o seu workshop vai fazer apenas uma vez. Agora vai rápido as paradas aqui. Tá, então a gente vai vir aqui agora nas construções, colocar um engenheiro aqui. Isso vai dar pra gente dois robozinhos pra trabalhar que conta como engenheiro. Então a gente pode pegar o robozinho, acelerar essa bagaça aqui que já tá meio acelerada. E coloca outro pra começar a limpar aqui, ó. Ahn, nosso projeto de engenharia é gestão disponível. Existe um espaço de equipe disponível. Diminui o tempo de aprovação do projeto. Ok. Quem que tá muito bugado na sala? Um engenheiro? Entendi. Tá, deixa eu ver aqui no Proving Ground o que a gente pode fazer. Olá, comandante. Tá sem rosto? Oxi! Tá, a gente pode fazer chives, se a gente quiser. Ahn... Cara, o que eu quero fazer de cara é o machado. Só que eu acho que se eu fizer o machado, não vou ter dinheiro pra fazer enfermaria. Que é o que eu quero fazer agora, né? A enfermaria falou que queria fazer aqui, né? A enfermaria é 150. Tem a energia certa em que eu preciso fazer ela. Vamos fazer a enfermaria então. Bom... Ahn, e assim que liberar esse aqui, eu vou precisar de dinheiro pra gente construir... A parada de energia, mas com o que a gente vai ganhar aqui eu acho que é suficiente. E aí, galera, boa noite. Você tá jogando jogo de adultos, companhia X? É nada, cara. Só aparece, só. Ahn, é 120, cara. Beleza, vai. Tá, e pode ir limpando também esse... Não, fica aqui pra acelerar a enfermaria. Beleza, muitos projetos acontecendo. Ahn... Alguma missão de 100%? Quantum. Vamo lá, galera do Quantum. O que que tá aqui mesmo? O Felipe, o tio Valdir, o Mago e o Reverse. Vamo lá, recuperar um item de um cofre. Vamos lá, recuperar um item de um cofre. Tchau, tchau. 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 Estou todo por isso. Estou todo por isso. Eu tenho que dar uma batida na cabeça dele, não é mesmo. O cara vem me atrapalhar, é foda-me. O porto está confirmado, em movimento. Vamos lá agora. O que você quer dizer? Deve haver algo ali. Estou nisso. Overwatch! Opa! Tudo bom? Boa tarde, senhor. Só para ver se você está ligado aí. Voltando por lá! Onde está a venta, Bice? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu prefiro não arriscar, aí ia falhar. Assim a gente ganha uns pontinhos de hack aí, velho, de graça. Ah, dá pra procurar o de combate de KK lá, que você mata. Ah, esqueci dessa belezinha. Beleza. Vem até aqui. Aparentemente nada. Temos uma equipe de inimigos aqui. Aqui esse cara finaliza, esquece. Eu posso lidar com isso. O que é que você tem? Mal chegou, já estava mostrando serviço. Olha aí, velho. Muitos jogos sendo sniper, não faz sentido. A prática está em dia. Não tem problema, boss. Vamos avançar na moralzinha, que se eu avançar muito a gente vai ativar os caras. Que eu tenho que trazer o range vermelho pra ficar mais perto. Eu vou perder o item ali, né, infelizmente, mas faz parte. Acho que dá pra lutear essa janela aqui. Dá uma apurada pra continuar aí. Perfeito. Perfeito. Ai, meu lutezinho. Eu estou indo. Vamos pegar esse show na rua. Será que tem mais alguém ali dentro? Ou era só esse cara que estava fazendo scout? Não parece ter ninguém, né? Não parece ter ninguém, né? Posso ser sincero. Não parece ter ninguém, né? Não parece ter ninguém, né? Esse cara está voltando. A gente matou um drone. Boa. Foi um drone, grupo 1, 2. É, tinha gente ali. Nice, galera. Que isso, hein? Esquadrão quanto mostrando serviço aqui, velho. Apenas. Eu queria saber onde que eu pego... A gente vai ter que ir lá do lado, velho. Na verdade, não, né? É... Dá pra hackear... Desse ponto aqui já dá pra hackear. Eu ventei aqui. Eu vou chamar o Ivec... Qual era o ponto aqui, né? Esse aqui. Vou chamar o Ivec aqui, onde a gente pode hackear. Vou andar até aqui. O range vermelho pode me acompanhar pra cá. E é que você vai vir pra cá. E é que você vai vir pra cá. Eles provavelmente escutaram barulho, então eles vão vir pra cá agora. Esse é o Firebrand. É hora de ir. Ou não. Dá licença, então. Olá, tudo bem, amiguinhos? Oi! Seria uma pena se eu tivesse um drone... Que hackei o negócio pra citar aqui, né? É hora de ir pra cá. Opa! Olha aí! É pegar o 25x também, hein? Mas tá bom, tá bom. Mas tá bom, tá bom. Menace 1-5, status confirmado. As charges estão inactíveis e o package está seguro. Eliminar qualquer hostiles restantes perto da A.O. Muito bem, escolheu o Quantum. Mais uma missão recedida. Evacuação confirmada! Esquece o drone, hein? A oldada tá nele, gente. Tá, ganhamos uns alóis ainda de brinde. O que aconteceu. Tá, ganhamos uns alóis. ��... E todas as ferramentas a OP Mago, vamos colocar mais 3 esquivas a cada inimigo que você enxerga Ranger Vermelho e Ranger Amarelo Querem fazer um Bound E aí tio, boa noite, tudo bem? Na verdade acho que está tendo uma briga de Bound Calma aí Foi ouvir errado Ranger Vermelho e Ranger Verde do Canto Quer fazer um Bound O Reverso e o Mago Muito bom Muito bom Muito bom Ok, agora A Sorta de Lute A Fargo nem vai deixar eu fazer isso porque já está um monte de missão quase pronta aqui, né? Deixa eu até salvar aqui na base Deixa eu até salvar aqui na base Essa jailbreak, por exemplo Quem que está aqui mesmo? Esse quadro é um Space, né? Agora Bora Tchau 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 O Sniper pode subir até aqui, esse fica perto do Ivec. Isso é afirmativo. Patrô de inimigo no move. Seguindo para aquele lugar. Bom para ir. Seguindo para o Ranger, eles estão com explosivos pra caramba, então não vai sobrar prédio. Seria muito bom se vocês aí de cima chegassem ao lado deles, ficassem paradinho conversando. Seria maravilhoso, eu diria. Não querem? Beleza. Só para saber, né? A gente tem visão dos caras ali, dá para dar uma brincada. Eu salvei no começo da missão, né? Eu salvei. Então salvo agora, na dúvida. Se eu soubesse onde esses caras pararam aqui, ia ser muito bom também. Peraí, vamos lá. Pois é, Malcolm, parece que não. Voltou à guarda. Entendido, vamos sair. Affirmativo, vamos sair. O Overwatch tem o secretário aqui debaixo, você, você aqui também. Quem tem o melhor meio? O outro que é você. O outro que tem 90 e 74, tá? Então, você dá o overwatch. Sniper lá atrás, dá o overwatch também. Míssel aqui, onde está o sectoide e esses dois caras aqui em cima. E... Começou! Desculpa aí, prisioneiro. O cara matou o prisioneiro, certeza. Eu abri a cela com um míssil, foi isso que aconteceu? Gente, eu acho que eu abri a cela com um míssil. Eu não tô nem brincando. Lá do fundo... Cadê o tiro do Sniper? Eu acho que ele errou o míssil, na verdade. Ainda bem que pegou sua armadura. Ah, ele trolou ali, velho. O Sniper não deu o tiro, cara. Não! O que é isso mesmo?! Não! Isto não está certo! Isto está errado! Eu preciso de ajuda! Só o melhor! Estou em baixo na armadura! Estou em baixo na armadura! Estou em baixo na armadura! Por enquanto eu não vou voltar não. Vamos ver se a gente tem que contornar a situação aqui. Estou feliz agora? Estou em baixo na armadura! Me avicino às coordenadas! Não tem ninguém melhor para acertar além de zumbi, então. Estou em baixo na armadura! Estou em baixo na armadura! Tem que te falar em baixo! Mistura! Ok, então euografi. nessa família a gente vai ter que trazer você com uma flecha aqui a gente pode jogar uma granada aqui eu vi que só tem uma granada é vim pra cá pra mim vamos estabilizar o amiguinho aqui e beleza e e ganha controle de um inimigo aleatório por dois turnos ou de um inimigo robótico vamo lá hehehehe quem eu vou controlar me dá um sectoid aí pra vocês verem o que eu faço de estrago ah esse cara não tem maluco você ta agindo suspeito apontou na cara viu esse sectoid é bom cara tá vou dar uma marcada nesse sectoid aqui eu não vou conseguir atirar nesse turno com o Andri mas os outros conseguem ter uma um acerto maior não ah ele ta inconsciente até pra trazer de volta o problema é que ele fica muito arriscado né qualquer tiro que ele toma ele vai embora você aqui amiguinho que você ta agindo meio suspeito eu tenho dois turnos pra abacalhar com você então vambora é o o o a o o o o o o o o Seu cover de sectoid me quebrou um pouco, eu realmente não. Será que eu conspeito da nossa oportunidade de dar tiro nele? Vou gastar uma granada aqui mesmo. E é isso. Eu estava na esperança que ele destruiu o cover dele, mas já imaginei que não ia. Isso não é bom. Eu vou tentar tentar a arma! Gol para baixo. Atenção, agora! Atenção! 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 Esse cara é bom! Você está desorientado, mas não quer dizer que eu não posso colocar você na cara dele para dar um tiro. Desorientado ou não, isso aqui não tem como. Atenção! Aqui... Vamos ter que fazer um showzinho de lança-chamas aqui, velho. Será que não vai dar para alcançar? Eu acho que eu tenho que tirar o Helder daqui e aí dá. Vamos ver. Espero que seja valioso! Estava falando que acerta. Eles não vão durar muito tempo. Perfeito. Esses tiros de sniper dá uma ansiedade do caralho. Não tem como. Você vê o tiro lá sendo calculado nos mínimos detalhes para ser jogado e... PUM! Não tem como. Colocar o tiro. Pronto para a força! Então... Eles não entendem nada sobre isso. Eles pensaram que eraершante só... Porra, eles morreram todos! Vamos lá! Pegue o fogo aqui! Oh, sim! Em teoria, eu tenho um missile ainda pra jogar ali. Eu nasci só um. Tem umas baixas colaterais de guerra dos civis aí, mas... Faz parte, né? Perfeito, galera! Isso aí! Desculpa aí, civis! Mas vocês estão trabalhando pro inimigo, então foda-se. E aqui pra finalizar, com certeza, a gente pega a granadinha aqui... E mata aquele sectoide pra matar o zumbi. Nice, nice, nice! Olha! Deu outro trabalho, não vou mentir. Esse cara tá preso ainda, você tá brincando comigo. Você tá falando pra mim que esse cara aqui dentro tá preso. Amigo, a sua cela não existe mais. Isso você percebeu. É, a Tracer. Puta, mas a Tracer vai aparecer como... Não vai deixar eu abrir ainda. É, você eu consigo. Vai voltando pra cá, então. É, então. A gente vai com os terroristas, exatamente. Qualquer coisa é interessante e lá? O fogo está ficando pior daqui. A retaguarda está queimando! Tá aqui a porta que nem existe mais aí, é que claramente faz sentido. Mas a questão vai conseguir... Apenas vai conseguir aumentar em cima. Vem lá! Beleza, beleza! Você consegue carregar o maluco pra mim aqui depois? Eu acho que vocês conseguem! Qualquer coisa eu pego aqui com o Junior. Já é caminho também. Agora é só correr, galera. Deu uma merda tamanha ali, mas... De boa. O outro vai ficar fora por meses. Até a enfermaria vai ficar concluída. Está sendo construída já. Vamos para o Overwatch. Vamos fora! Posicione confirmada! Posicione confirmada! Já está lá! Já está lá! Está claro! Est texted, cara! Certo! Deixa aqui! Estou aqui! Estou aqui! Vou para mim. Estou aqui! Moعة! Beleza! Vai faltar alguém? Ah, o amarelo. Desculpa quem é amarelo. Ela acha que tem outro helicóptero aí. Perdão, perdão, perdão. Estatismo confirmado. Missão terminada. Então é justo. Mas é bom ver essa missão aqui. Cada um fez um pouquinho, né? Amarelo foi lá, salvou os reféns. Acho que foi o azul que ia para a antena, né? Que a gente quer ver com o cara. Então foi uma boa missão, uma boa missão. Tá, o Heller a gente vai colocar para ele focar em suporte. Porque sim. O Ranger amarelo do Nicholas. Vamos colocar esse daqui. Quando ele usava uma granada de suporte. Esse daqui não gasta uma ação. O Junior a gente coloca... Lança chamas. O Under aqui a gente coloca para marcar os caras aí para poder atirar. E o Godwick a gente coloca para focar em Suppression. É, estamos com a Tracer agora, amigos. Agora apareceu como um soldado, como deve ser. É legal. É que eu não lembrava. Fui pegar na Wiki o nome dela porque eu não sabia o nome da Tracer. Helena Oxeton. Agora eu coloquei para virar classe de Pistolera. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL